O vídeo de hoje é uma resenha da linha Instante SOS da Alphaparf Alta Moda E que promete recuperar os cabelos danificados hidratando os fios. Será? Vem comigo! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 e por aqui eu falo sobre o universo feminino da mulher madura que vos fala. Cabelos danificados são aqueles cabelos que sofrem com produtos químicos como tintura, descoloração, escova, chapinha. Isso tudo pode danificar o seu cabelo, pode tirar dele a sua massa. Ele pode perder a oleosidade natural, que é super importante. E tudo isso faz com que ele fique danificado. Nessa hora tem que entrar a nossa intervenção. E aí a gente precisa procurar ajuda. Ajuda nos produtos que vão tratar e recuperar esse fio. E é por isso que eu vim te mostrar essa linha que eu estou utilizando no momento. A linha que eu quero mostrar aqui é a Instante SOS da Alphaparf Alta Moda E. A linha possui extrato de semente de moringa, que são fontes de vitamina A, B, C e E, cálcio, ferro, proteínas e sais minerais. O extrato de moringa possui propriedades hidratantes, emolientes e de limpeza. Além disso, possui óleos vegetais de abacate, coco, girassol e linhaça. Essa linha possui algumas diferenças das outras linhas que você conhece por aí. A começar pela sequência do produto. Mas eu vou te mostrar cada um. O primeiro é o shampoo Nutri Reconstrutor. E ele pode ser utilizado para todos os tipos de cabelo. A marca tem por sugestão o informar a você uma sequência de utilização dos produtos. Então, o shampoo, ele já começa como sendo como passo 1. Se você está acostumado a utilizar uma máscara depois do shampoo, que é o que a maioria dos outras marcas fazem, essa linha está diferente. O passo 2 fica por conta do condicionador nutritivo. A marca oferece 3 opções. Esse aqui é para cabelos danificados, mas você encontra cabelos cacheados e cabelos secos. Já como o terceiro passo, a gente tem a máscara Nutri Reconstrutora. E ela é aplicada após o condicionador intensivo. E para encerrar o tratamento, o Levin e aqui vem formando o passo 4. Essa sequência é sugerida pela marca em virtude de testes que foram feitos. E que é importante que você faça uma sequência. Olha, e antes de compartilhar a minha experiência, aproveita agora e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. Ative as notificações para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. E se esse conteúdo você gosta, não deixe de curtir esse vídeo, combinado? Eu já sigo utilizando essa linha já há um certo tempo, porque eu faço cronograma capilar. Mas os takes que eu gravei lá no box do meu banheiro são as minhas primeiras considerações. Então eu fiz questão de gravar assim que eu comecei a usar. Bom, eu acabei de lavar o meu cabelo. Fiz duas etapas de lavagem. Esse aqui é um shampoo que ele tem. É um shampoo hidratante, mas ele tem aqui ó, Nutri Reconstrutor. É um shampoo que você percebe que o cabelo fica muito, muito bem lavado. Ele faz até um barulhinho como se ele estivesse assim, sem nada, zerado. Isso é muito característico de shampoo de reconstrução. Mas ele diz aqui que é um shampoo hidratante. Uma das características de um shampoo hidratante, pra mim, é quando você consegue passar os dedos assim, como se fosse um grande pente. Esse aqui eu não consigo. Como aqui é o passo 1, a gente vai pro passo 2. E a grande diferença desse produto é porque nessa linha da Alphaparf, esse Instant SOS, ele faz uma sequência diferente do que a gente tá acostumado. Depois do shampoo, o passo 2 é justamente um condicionador. Que esse aqui é o condicionador intensivo. Depois é que vem a máscara. Esse é o diferencial desse kit. Então sim, estou usando pela primeira vez. Quero ver como que ele vai se comportar. Como vai ser essa experiência da gente utilizar a sequência invertido. Por que invertido? Porque a gente sabe que o shampoo, ele tem como função abrir as cutículas pra receber o tratamento. E o condicionador tem como papel fechar as cutículas pra reter o tratamento. Como eu vou utilizar o condicionador logo após o shampoo, e ele é considerado um condicionador intensivo, parte do tratamento tá aqui. A gente vai depois testar com a máscara depois e ver o que acontece. Esse condicionador, ele realmente é altamente nutritivo. Meu cabelo simplesmente derreteu quando eu coloquei. Então aquela sensação que o shampoo deixa do cabelo totalmente trincado, né? Aquilo bem, bem seco, bem lavado, bem sem nada. Esse condicionador veio pra dar uma emoliência incrível. Incrível, incrível. Então eu sinto que o meu cabelo, ele tá muito nutrido. Nada de colocar a mão no creme. Lembrando que a temperatura da nossa mão e qualquer outra sujeira ou qualquer outra coisa que tenha na nossa mão pode contaminar o nosso creme. Então sempre utiliza uma pazinha específica pra isso. Limpa ou alguma que seja descartável. Gosto sempre de usar duas pazinhas. Ele tem uma boa consistência. Tá? Ele não é uma pasta, mas também não é tão líquido. E vamos à aplicação. É um produto bem cremoso, olha. Fácil de espalhar. Tem um perfume bom. Diferente do condicionador. O condicionador pra mim foi o mais perfumado até agora. Vamos dividir. Lembrando que máscara não se aplica em raiz do cabelo. Somente nas pontas. Essa é desse. E essa é desse. Pronto, aplicado. E o tempo de pausa fica entre 3 e 5 minutos. Eu vou utilizar um tempo mais curto, 3. E vamos ver o que acontece. Bom, a proposta da máscara é muito parecida com o condicionador nutritivo. Ela realmente deixa o fio muito derretido. E aí, eu diria que as duas medidas que eu coloquei de creme, não precisava. Eu percebi que na hora que eu lavei, até o chão do box ficou meio escorregadinho. Ou seja, o produto foi a mais. Então, isso é legal porque funciona aí como um produto que você pode usar mais tempo. Isso tem um custo-benefício melhor, né? Então, realmente, o produto tem... Eles dois são muito parecidos e um casa muito bem com o outro. Chegou a hora do passo 4 com o Levin. Esse Levin, ele tem a mesma proposta do shampoo, que é uma finalização nutri-reconstrutora. Mas ele tem como proposta um efeito primer. Serve para todos os tipos de cabelo. Então, ele tem um pumpzinho aqui. Ele possui 120ml. Então, vamos ver a estrutura dele como é. Ah, ele tem uma textura assim, olha, como se fosse um gelzinho. É um creme misturado com gel. Cheirinho bem suave, nada muito forte. E tem uma textura assim, bem... Que eu gosto bastante. Facilita na hora de espalhar. Então, vamos dividir o cabelo à metade. Vou utilizar nessa parte do meu cabelo. E o outro, para o outro lado. Agora, eu só volto com o cabelo finalizado e sequinho. Para a gente dar as últimas considerações, tá? Ele é realmente bastante hidratante e nutritivo. Eu percebo que o meu cabelo está mais pesado. Aquele cabelo que recebeu bem o produto. Que teve uma resposta muito boa. Achei o cabelo assim, com um brilho bem bonito. A parte do frizz, eu achei que ele teve uma resposta muito boa. Foi fácil de escovar. Eu poderia ter colocado um pouquinho menos de levin. Os produtos, eles se completam. A partir do condicionador e máscara, o cabelo já vai recebendo cargas de nutrição e hidratação. Ele vai sedimentando esses produtos. Então, quando chega na parte do levin, eu posso utilizar menos levin. Só elogios a essa linha Instante SOS da Alphaparf, alta moda E. Adorei. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não deixe de se inscrever por aqui. Gostou do conteúdo? Então, ó. Curte esse vídeo. Um grande beijo para vocês. e até a próxima. Tchau, tchau. E aí